Aí pessoal, sexta-feira dia 12 de abril, estamos aqui na João Alberto Soares, próximo a Quevedo Materiais de Construção e ao Hipermercado Coque. Bastante chuva aí desde a madrugada, aqui na região e praticamente em toda a Santa Catarina. Aqui na João Alberto, movimento sempre intenso, uma das vias que liga o norte ao sul da ilha. Movimento intenso o tempo todo. Na temporada então nem se fala, boa parte da temporada essa rodovia aqui é bem travada mesmo. Previsão de chuva aí para o dia inteiro. E a turma tem que se mexer. Falou pessoal, uma palhinha do movimento aqui em Floripa, bairro Ingleses, rua João Alberto Soares. E o tempo hoje, a previsão é esse aí, ó. Nuvens carregadas e tempo fechadão. Forte abraço pessoal e até o próximo vídeo.